olha as petunias, que coisa mais linda, coisa mais linda, agora eu vou ter que tirar também, além de carpir o mato lá, vou ter que limpar aqui também, olha o pé de camarão, que lindo, olha isso aqui, esse coleus, olha, tudo saiu flor, esse manjericão aqui tá muito lindo, aí eu vou tirar esses matos aqui aos poucos, chegar a terra, agora dessa vez tem que chegar mesmo a terra, é que a gente fala que vai fazer, fala que vai fazer, mas sempre tem outra coisa pra fazer, e outros vão ficando pra trás, mas aos poucos a gente vai ajeitando, plantei aquele pé de hortência ali, pegou, ficou a coisa mais linda, vou plantar mais aqui, deu bem aqui, olha que coisa linda as petunias, que amor, essa aqui também, pegou, tem que tirar o mato, tanta coisa pra fazer, mas aos poucos a gente vai fazendo, olha o mato aqui, tomou conta daqui, agora a primeira coisa a se fazer é começar a carpir aqui, começar a carpir, depois já ajeitar tudo certinho pra plantar a grama, dessa vez, dessa vez creio que vai, muita coisa, muita coisa, muito serviço, olha pessoal, aqui tudo misturado, a horta, as plantas, ao mesmo tempo que eu vou mexendo na horta, vou mostrando, vou fazendo as plantas também, eu coloquei esse fio aqui improvisado, porque elas estão crescendo bastante, graças a Deus a petúnia, aí eu vou pendurar ela lá no muro, e depois eu vou comprar as correntinhas pra pôr aqui no vasinho, esse aqui é só provisório pra não ficar, não ficar ali no chão, pra não estragar o vasinho, que coisa linda, cheia de florzinha já, tem mais ali, tá uma coisa mais linda isso aqui, ó, eu vou pendurar lá no muro agora, vou deixar ela aqui provisória, aí eu vou ver se eu penduro ela mais tarde ou amanhã lá no laguinho, em cima do laguinho no muro, fica mais bonitinha, uma graça, cheio de mudas e flores, ó, ainda tem um mais ali, bastante, ainda tem bastante muda também, ó, eu tô precisando carpir aqui, né, tem que carpir mesmo, porque agora só chuva, chuva, o mato cresceu, mas olha aqui que eu vim mostrar pra vocês, essa arvenca que nasceu aqui, olha, que coisa mais linda, olha o tamanho, nasceu aqui, dá até dó de mexer, nem vou, vou deixar ela aqui, vou cuidar dela aqui mesmo, ó, nasceu aqui na calçada, ó, no meu quintal, coisa mais linda, ó, aí eu vou deixar ela aqui, vou cuidar dela aqui, vou cercar e vou deixar ela aqui, vou ver o que que eu faço aqui com ela, muito linda, olha o tamanho das folhas, bem graúdas, essas trapoeiras aba roxa também, ó, como estão lindas, a tarde tá toda, essas florzinhas estão todas abertas, olha pessoal, só virar as costas, esquecer um pouquinho das plantas, olha, e a chuva também ajudou bastante, elas estão bem graúdas, bem, bem saudáveis mesmo, lindas. Olha que coisa mais linda, gente, minhas plantas, aí eu tenho que arrumar um jeito de subir aqui, não sei como pôr uma tábua, eu tirar os matinhos que estão nos vasos, mas eles estão muito lindas, minhas plantas, olha, elas estão muito lindas, olha essa aqui, que eu planto, tava lá no, tava feinha lá, eu peguei e plantei aqui, ó, numa garrafa pet, olha que coisa mais linda, aqui na beira aqui do laguinho aqui, elas estão, estão se dando muito bem aqui, ó, até esse rabo de macaco, eu acho que é o rabo de macaco isso aqui, tá muito minguadinho, ó, já tá esticando aqui, ó, pendurando aqui, olha, esse aqui, ó, rabo de gato, também tá bem bonita, aquelas plantas d'água ali, ó, olha quem tá ali, coisa linda, aquelas plantas d'água ali, ó, ó, já trouxe o meu esposo, já trouxe outro bambolê pra eu poder tirar um pouco, porque elas estão crescendo muito, ó, estão, estão alastrando, né, coisa mais linda é a minha carpinha, tô conversando e ela tá, não pode ver a gente aqui na beira do laguinho, que ela já começa a fazer o balé dela aqui, é muito linda, ó, aqui na, hoje eu plantei essa hortência aqui, aqui, na beira do lago aqui, ó, vai ficar muito bonita, porque ela gosta um pouco de lugar úmido, né, ah, deixa eu mostrar pra vocês também, ó, esse monte de, de mato, aqui é só mato, né, é que foi carpida aqui, graças a Deus, ó, já foi limpo aqui, o quintal, ó, ó, minhas plantinhas aqui, não deixei tirar, fiquei em cima pra não arrancar, tá, pra não arrancarem, ó, minhas plantinhas, aqui é coisa mais linda, agora, ó, tudo limpinho, só encomendar pra plantar grama agora, né, olha que lindo vazinho que eu coloquei aqui, ó, ficou lindo aqui, ó, agora tá, tá desenvolvendo mais ainda, né, minhas flores vermelhas aqui, ó, tudo pequenininho, aqui eu vou fazer um cercadinho de pedras também, vou fazer canteira aqui pra plantar as plantas, vou deixar só planta mesmo, olha, e esse pé de, como que chama, carambola, eu vou, ou eu deixo ele aí, ou eu tiro, porque tá muito na sombra, né, muito úmido aqui pra ele, e esse pé de graviola aqui, meu esposo quer deixar aqui mesmo, né, aqui tem um pé de caqui também, que é dele, ele quer deixar aqui, então deixa, e, graças a Deus, as plantas tão indo muito bem, graças a Deus, ó, o pé de manga já tá tendo frutos, graças a Deus, né, já tá dando frutos, ó, não sei se tá dando pra ver, porque o sol aqui tá bem forte hoje, graças a Deus, e ali é o lado da minha horta, da minha roça, né, tudo misturado, tem plantas também, aí eu vou começar a carpir aqui também, porque pra cá, graças a Deus, pra cá já tá bem limpinho já, minhas plantas, ó, é coisa mais linda, gente, olha que graça que tá aqui, ó, já desbastei todas as flores do manjericão ali, ó, tirei todinhas, encostei, porque tava caindo pra cá, com muita flor, olha o camarão, o pé de camarão, que coisa mais linda, esse aqui, olha que linda, tá tudo muito bonito, muito bonito, aqui, ó, se deu bem aqui também, o cacto, né, aqui é o tarjeti também, ó, essa aqui tava lá dentro de casa, quase morrendo, pus pra cá, coloquei pra cá, ó, pronto, que coisa linda que tá, e aí tão, tão, tão brotando, vou limpar aqui também esse canteiro, aos poucos, jogar mais terra, e aí a gente vai fazendo as coisas, aí a gente vai fazendo a limpeza, né, um pouco de cada coisa, né, um pouco de cada, essa aqui eu não vejo a hora de ver a flor dela, essa aqui dá uma flor muito bonita, olhem só, pessoal, quando eu cheguei de viagem, tinha esse, essa planta aqui que o meu esposo comprou pra mim, ó, me fez uma surpresa, ó, se eu não me engano, acho que o nome dessa planta é Pacová, eu acho que é pacová, olha que coisa mais linda, eu amei, eu amei, 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 aí ele comprou pra mim, fez uma surpresa, ó, coisa mais linda, agora ele me chega com essas duas mudas aqui de coco anão, gente, nossa, vai ficar lindo ali meu quintal, vai ficar lindo, 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 olha que maravilha, nós vamos plantar já já isso aqui, olha que benção de Deus, gente, olha que coisa mais linda, meu Deus, estou, ai, estou encantada, eu, eu, eu era louca pra ter pé de coco no quintal, pelo menos um, máximo dois, olha que coisa linda, agora a gente já está plantando esse, opa, já está plantando esse, e agora esse, olha que coisa mais linda de Deus, que benção, ai, eu estou tão contente, aí depois a gente enche de grama aqui, ai, vai ficar muito lindo isso aqui, vai ficar muito bonito isso aqui, por enquanto está essa bagunça aqui, que a gente está arrumando, né, aos poucos, mas olha que coisa mais linda, maravilhoso, essa daqui, acho que eu vou plantar ela lá na, lá no jardim também, porque ela nasceu aqui, espontânea, e não, nasceu, apareceu no quintal, mas está a coisa mais linda, cada dia que passa, ela está ficando muito bonita, está saindo até flores já, aí eu vou plantar lá no jardim, ó, tem um, caramuela aqui também, tem outro brotando aqui, já está na hora de replantar já, essas hortências aqui também resolveu, encher de flores, muito linda, 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 está carregada, cheia de, de flores para sair de novo, a cana do brejo aqui também, com flores, muito linda, uma maravilha, só eu virar as costas, começou a encantar aqui com flores, as plantas, se ela fornece, a gente vai fazer as costas, com flores para sair, o Brasil, para o Brasil, e a partir, a partir da lateral, A CIDADE NO BRASIL